Três dicas de vírgula para você não errar na sua prova. Vamos lá? Expressões explicativas. Isto é, ou seja, chegou tarde, ou seja, faltará ao serviço. Número 2. Vocativo. Vocativo sempre isola-se por vírgula. Você viu, moça, meu lápis é um chamamento? Vai ser isolado por vírgula. Número 3. Quando sim for resposta. Sim, estarei aí. Quando isso ocorrer, ele também deve vir isolado por vírgula. Agora eu quero que você comente para mim se você já utiliza esses três usos da vírgula de forma correta. Se você gostou, salva, compartilha, siga-me, que eu sempre trago conteúdos para você enriquecer o teu aprendizado. Professora Rita de Cassi.